Não nos iludamos na ordem de trabalhos, pode estar a energia, pode estar as relações entre a União Europeia e a ASEAN, mas aquilo de que o Sr. Primeiro-Ministro e os seus homólogos vão falar à margem das reuniões é do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu. E é bom que assim seja. É bom que isso seja assunto de debate e que toda a gente tenha consciência que a credibilidade que o Parlamento Europeu demorou décadas a ganhar e ganhou bem, porque as resoluções do Parlamento Europeu sobre direitos humanos, sobre Estado de Direito, sobre anticorrupção são sempre das mais avançadas e que mais moça queriam nos regimes de países terceiros e é por isso que eles, pelos vistos, pretendem infiltrar as instituições europeias para que essas resoluções causem menos moça. Se elas fossem irrelevantes, ninguém se preocuparia. Essa credibilidade ganha durante décadas de trabalho duro, trabalho seu também no Parlamento Europeu, trabalho meu, trabalho de milhares de deputados e deputadas europeus, não se pode perder de um dia para o outro. E há duas maneiras de o discutir no Conselho Europeu. Uma é de alguns dos seus homólogos, cujo nome nem vou citar, porque há bancadas aqui que ficam logo muito nervosas porque são os seus corruptos de estimação, que ainda na semana passada bloqueavam o dinheiro para a Ucrânia, mas deixavam passar fundos europeus para o seu genro, que é um dos mais ricos do seu país e que, ao contrário do que pensam, não é de rouba mais fácil porque a economia daquele país vai crescer quatro vezes menos do que a portuguesa. A inflação está em 22%, a inflação dos bens alimentícios em 45%. A outra maneira, esses acolhem de braços abertos o que aconteceu, porque é uma maneira de aproveitar-se da perda de credibilidade do Parlamento Europeu. Há outra maneira, que é a maneira séria de encarar de frente este problema. E passa por dois elementos essenciais. Um, a União Europeia precisa de uma agência de investigação própria. Não podemos estar dependentes de que a polícia belga investiga um caso como este, mas poderia não investigar e ter outras prioridades. Segundo o aspecto, estes crimes a ser provado que são crimes, não são crimes gregos ou italianos ou belgas. São crimes europeus. São aquilo que, noutras entidades jurídicas, seriam considerados crimes federais. E, portanto, evidentemente tem que ter um enquadramento penal igual. Porque o que já aconteceu no passado, e eu lembro-me de casos semelhantes, é que um dos acusados, mesmo que sejam provados os mesmos factos, apanha uma pena de prisão porque, segundo a lei nacional, ele a deve apanhar, e outro não apanha nenhuma porque o crime não está tipificado na sua lei nacional. Portanto, não tenhamos ilusões. A União Europeia decide para uma parte do mundo, é uma superpotência regulatória, e decide para um mercado interno de 500 milhões de consumidores. Os lobis estão em cima disso, os atores externos estão em cima disso, e, portanto, evidentemente não podemos olhar com inocência para o que se passa em Bruxelas. É essencial saber qual é a posição do Governo português sobre esse tema e com que meios e com que propostas.